Olá pessoal, meu nome é Mariana Soeiro e hoje eu vim gravar pra vocês um tour pela minha penteadeira quer dizer, um cantinho que eu chamei de penteadeira, que eu ainda tô montando, enfim mas ela é bem simples, mas eu quero mostrar pra vocês porque algumas pessoas me pediram um vídeo de decoração e enquanto eu não decido como eu vou fazer tudo, eu vou mostrar pra vocês como tá mais ou menos agora e como tá sendo útil pra mim esse lugar. Enfim, se vocês quiserem saber é só continuar assistindo Então, quem me acompanha viu nos últimos vídeos do home office que aquela mesa eu usava pra estudar só que ela ficou um pouco pequena pra mim porque eu uso muitos livros, muita coisa assim, eletrônica, enfim então ela acabou ficando pequena pras coisas que eu tenho, como o blog também me tomou algum tempo eu uso outro computador, então ficou um espaço muito pequeno pra mim, pro home office eu conversei um pouco com meu pai e ele disse que eu não poderia mudar o quarto então eu fiz uma adaptação do que era o meu home office eu só mudei um pouco a decoração, os bancos, essas coisas assim só pra transformar realmente numa penteadeira porque eu precisava de um espaço pra eu estudar antes eu dividia, né? Horas eu fazia ela de penteadeira, horas eu fazia de home office mas agora, tipo, eu dividi, o meu home office eu coloquei aquela mesa de vidro que eu mostrei pra vocês numa foto, eu acho que lá no Instagram e a parte de pentear o cabelo, essas coisas, eu coloquei nessa parte que eu chamo de penteadeira que eu fiz agora, mas é uma coisa meio improvisada, então vamos lá, vamos rodar o vídeo e vocês vão ver como é que tá então gente, eu começo esse tour aqui pelo cantinho da penteadeira que eu tenho essa janela que tá aqui em cima e aquela porta, como vocês podem ver que dá pra uma varanda então eu sempre deixo no cantinho aqui da penteadeira esse protetor labial da Nivea que é o meu favorito, eu tenho alguns outros dentro da caixa que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho mas eu sempre deixo esse aqui no cantinho porque eu tô dormindo, aí eu passo, enfim aí aqui do lado eu tenho essa caixa que ela tem esse desenho mesmo de palinha, mas é de plástico como eu já expliquei pra vocês no vídeo de comprinhas e eu deixo aqui todas as coisas que eu uso assim no dia a dia deixa eu fechar aqui a janela pra eu mostrar melhor pra vocês o que que tem aqui embaixo então eu vou abrir aqui a caixa, que vocês vão ver mais ou menos aqui o que eu uso no dia a dia que é o que eu deixo aqui em cima aqui tem sabonete líquido, creme pro rosto, alguns esmaltes olha esse aqui, esse poema esse eu quase nunca uso aí tem, aqui tem alguns esmaltes que eu gosto, assim, veja boa eu também tenho esses protetores labiais da Nivea, eu faço coleção deles, eu gosto bastante ali é a minha base, enfim, desodorante, protetor solar, creme de rosto, creme, enfim, vários, vários aqui do lado eu deixo alguns anéis que eu uso, mas a maioria deles eu uso em evento mesmo eu quase não uso anéis no dia a dia tem um anéis desses que vocês já devem ter percebido nos outros vídeos que eu uso bastante que é esse aqui, mas os outros eu uso mais em evento, coisa assim então como vocês sabem que eu adoro vidro, eu deixo aqui esses meus brincos, tem esse afro aqui que eu gosto bastante e também tem alguns outros, mas eu uso mais em evento então aqui do lado eu deixei aquelas garrafinhas de trigo que eu fiz pro meu home office e eu também deixo esses pincéis de maquiagem, mas ainda tô aprendendo como for usar então vamos seguir com esse tour aqui do lado eu deixei esse olhinho, porque eu sempre tô usando ele no meu cabelo que eu amo esse cheiro, amo, amo do lado eu deixei esses dois batons que eu tô pra fazer resenha há algum tempo mas eu nunca consigo fazer as fotos direito aqui em cima eu deixo esse prato, porque eu boto óleo também aí eu deixo as minhas liguinhas, grampo e esse é meu tônico da Mary Kay aqui nessa compoteira de vidro eu deixo as maquiagens que eu uso assim pra gravar vídeo esse pô já tá acabando também enfim, coisas assim do dia a dia esse jogo americano eu comprei pra deixar aqui porque eu uso muita coisa de cabelo e acaba derramando mas a minha ideia é comprar um vidro e colocar aqui em cima enfim, aqui embaixo eu tenho aquele banco que vocês já viram, né vocês já viram em alguma foto minha, eu acho que do Instagram é aquele banco que eu giro e dou tchau e pra terminar eu tenho esse espelho aqui simples eu ainda tenho algumas dúvidas, mas provavelmente eu uso essa mudinha eu sei que vai ter muita gente se perguntando onde eu guardo as coisas de cabelo eu queria dizer que elas estão embaixo da minha mesa do home office em duas caixas organizadoras agora vocês entenderam um pouco de como eu gravo meus vídeos vocês perceberam que é uma coisa meio improvisada mesmo ainda vou fazer muitas modificações eu acho que vou mexer bastante no meu espelho enfim, devo fazer vários DIYs mas eu preciso de um pouco mais de tempo pra fazer tudo isso porque eu tô muito atolada de trabalho e a minha irmã também não tá legal então eu tô tendo que fazer mais coisas e mas minha gente, se você gostou não esqueça de se inscrever no canal de dar um joinha aqui embaixo pra mim e também não esqueça de dizer qual a sua parte favorita aqui na minha penteadena improvisada então, muito obrigada por assistir tchau tchau tchau